Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de novidades aí para o PES 2020, para o PES 2021, tirando todas as dúvidas de vocês, beleza galera? Hoje não uma novidade não muito legal sobre os Iconic Moments, beleza? Sobre Milan e Inter de Milão, vocês já vão entender tudo que eu tenho para explicar para vocês aí. Mas antes do vídeo começar, eu sempre peço para vocês, você está aí assistindo, clicou no vídeo, já deixou seu like? Ainda não mano, deixa seu like aí que ajuda. Ainda não mano, vai lá, ficou azul? Aí sim mano, muito obrigado pelo seu like aí, ajuda demais o nosso humilde canal. Se for possível, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp é muito mais, que nos ajuda muito e também ajuda outras pessoas a ficarem sabendo dessas novidades aí do PES 2020 ou PES 2021. E é inscrito do canal? Ainda não mano, se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se. Inscreveu? Apareceu um sininho, clica no sininho. Aí tu vai em todas as notificações. Agora sim, o YouTube vai sempre te avisar aí de quando fizermos lives, vídeos novos e muito mais, beleza? Mas vale lembrar vocês que todos os dias, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, live todos os dias, 7 horas da noite, exceto quarta, que é hoje, beleza? Então, vamos lá galera, beleza? Vamos aqui mostrar primeiro para vocês o notificado que a Konami soltou aí sobre o Milan e a Inter de Milão. Vamos lá. Então rapaziada, estamos aqui no site da Konami, no site do EFootball PES 2020. E vocês podem ver aqui, ó, dois avisos, beleza? Os dois em inglês, né? Importantes nots, obots, lessons and loss, beleza? Vamos lá clicar nesse primeiro aqui, né? Esse primeiro, como vocês podem ver, tudo em inglês, não dá para entender nada. Mas, nisso aí tudo, eu traduzi aqui para vocês. Esse é o do Milan, né? Traduzi aqui pelo grande Google tradutor, né mano? Para a gente poder entender. Então, traduzindo, o que está escrito ali? Obrigado por jogar o EFootball PES 2020 e seu apoio contínuo. Nosso contrato de licenciamento com o Milan não será renovado. No caso, o Milan aí que é licenciado, tem os uniformes do Milan, o escudo do Milan e tudo mais, não terá mais no PES 21, ok? A representação do clube não será afetada no EFootball PES 2020. Isso não afetará os jogadores adquiridos do MyClub e pode ser usado normalmente no jogo. Então, nesse PES 2020, tudo continua normalmente, ok? Em relação aos outros jogos de futebol da Konami, aguarde anúncios futuros para cada título. O Milan tem sido um forte defensor da série PES do EFootball. Desejamos ao clube tudo de bom no futuro. Avançando, continuaremos a fortalecer as parcerias existentes e a promover novos relacionamentos, a fim de proporcionar a melhor experiência possível do EFootball. Obrigado novamente pela sua compreensão. Então, no PES 21, não teremos a parceria aí do Milan, beleza? Mas, infelizmente, não fica só por aí. Como vocês podem ver, tem outro aviso aqui, como eu mostrei. E nesse outro aviso é a mesma coisa em inglês aqui, que eu já traduzi também. Só que é falando da Internacional e da Milão. Então, Inter de Milão não serão mais parceiros, não virão mais licenciados aí no PES 2021. Aí, uma pergunta que me fizeram. Algumas pessoas nos fizeram. Ok, DR. E os meus Icrook Moments? É isso que eu tenho que explicar para vocês agora. Vamos lá, voltar para o PES para eu poder explicar. Voltamos aqui para o PES, né? Eu tenho esse time de Icrook Moments aqui e Legends, como quem nos acompanha em nossas lives sabe. Eu coloquei todos eles do Milan e do Inter de Milão aqui no banco. Só para a gente poder ter uma noção. Claro que tem alguns que eu não tenho. Então, Icrook Moments da Inter de Milão. Adriano, Operador, Chivu, Cambiasso e Orecoba. Se eu não me engano, são apenas esses quatro. Milão, Maldini, Van Basten, Gullit, Filippo Inzaghi, Raika e Baresi. Se eu não me engano, são apenas esses. Jogadores que eu falei do Milão e da Inter de Milão. Então, infelizmente, eles não virão como Iconic Moments no PES 2021. Por que, DR? Porque não tem mais a parceria, então eles não terão mais no EFootball PES 2021 como Iconic Moments. Ah, DR, e como Legend, na Carta Dourada? Provavelmente, vão continuar. Ah, Van Basten, Galdini, Gullit, Filippo Inzaghi. Todos eles que tem na Carta Dourada, eles provavelmente continuarão aí no EFootball PES 2021. Aí você me pergunta. Ah, DR, mas por que que os Iconic Moments vão sair e os Legends vão continuar sendo que é o mesmo jogador? Digo para vocês. Por que? Os Iconic Moments, eles são do clube. No caso aqui, Filippo Inzaghi, Gullit, Van Basten, Maldini. Eles são do clube Milan. Tivu, Cambiasso, Adriano. Eles são do clube Internacional de Milão. Já os Carta Dourada, os Legends normais, eles não são do clube. Eles são das seleções. Então, deram até novos nomes para eles aí, que são National Teens. Então, eles provavelmente, eles, provavelmente eles vêm porque, no caso, eles são das suas seleções. Van Basten com a Holanda, Maldini da Itália, Barez Itália, Adriano Imperador, Brasil, Seleção Brasileira, entendeu? Claro, Shivu, Shivu, se eu não me engano, não tem ele como Legend, como National Team da Carta Dourada. Tenho quase certeza. Então, ele não vem. Entenderam? Então, ah, muitos têm dúvida aí. Ah, a gente vai continuar com esse time no PES 2021. Quem joga no console e no PC, quem joga no PS4, Xbox One ou PC, provavelmente o time começa do zero. As moedas começam do zero, o GP começa do zero. Zera tudo. Sempre foi assim. Não sei se no PES 2021 vai continuar, mas nunca continuou. A galera que é do mobile, que é do celular, a galera que é do mobile, do PES 19 para o PES 20, teve algumas coisas aí no time de vocês que continuou. Então, possa ser que continue no PES 21. Mas, se você tem esses Iconic Moments do Milan e da Inter de Milão, isso já é certo não vir para você no PES 21, mesmo que você jogue no mobile, mesmo que sejam transferidos seus Iconic Moments, pelo menos os Iconic Moments aí sejam transferidos para o PES 21, esses Iconic Moments não vão vir. Ao menos que esses Iconic Moments do Milan e da Inter venham para você aí no mobile como Legend normal, como National Teens. Pode ser. A mesma coisa eu digo para a gente do console e do PC. Você tem aqui, que nem eu, tenho eles. Se acontecer algum milagre divino e o time continuar no PES 2021, ou pelo menos os Icons continuarem, nós não vamos continuar com esses Icons do Milan e da Inter de Milão. Então, possa ser que, se isso for acontecer de continuar com os Icons, esses daqui, como Maldini, Van Basten, Adriano Imperador, fiquem com a gente, mas como National Teens, como Legend da Carta Dourada. Beleza? Lembrando que tudo isso não é nada confirmado da Konami. A única coisa que é confirmada da Konami é que não tem mais parceria com o Milan, nem com a Inter de Milão, e que, com certeza, esses Iconic Moments não virão. Não virão novamente no PES 2021. Iconic Moments da Inter de Milão e do Milan. Os outros Iconics, com certeza, devem continuar. Beleza, galera? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like maroto aí, que nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um abração. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Um abraço.